Salve, salve rapaziada de ANMC Camisa nova do Tank É Link vai ficar embaixo Eu tenho Eu tenho Aí, é o seguinte rapaziada Saiu o som da DL, tiro na cara Participação MVBio Tiro na cara Tá parecendo ser meio mandado isso aí Eu vou ver A carta de presente O nome de tiro na cara É um cavalo de Troia Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Morreu quem falava que matava A vida é foda E o mundo dá voltas Pois vivem eu conversava com meus money E quanto mais contamos notas Não vemos os manos Não falo de nós Mas daquele que tá deitado ali O mundo do crime Te abre portas São bitches, bitches Não é isso que dizem Grana, fama Não é isso que eles cantam Não sabe o que dizem Foi Quatro tiro a queima A roupa E quem tava lá Quem tava lá Cê diz que é bandido E não lembra das mães que chora Com um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Morreu quem falava que matava Com um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Morreu quem falava que matava Moleque no chão tomou mais dor na cara Só pra constar que ia estragar o velório Igual cena de filme e um triste episódio Tem mais um morrendo e é sempre um dos nossos, mano Os bico tão seco no pico Andando sem medo, tudo cheio de ódio Menota ou se liga, abandona essa vida Porque tudo indica que tu é o próximo Porque o tempo ele passa igual flecha Será que vocês não enxergam? Que amigo de rua e colega Quando tu precisa sua família fecha Que no Facebook é saudade eterna Passou uma semana, tão tudo nas festas Menor, melhor segurar seu B.O. Sua mãe vem pagar seu derrame de pó na favela Olha os cara da Blaze, ó mano Não dá mole pra eles Esses fuzil não é pra rolar em baile Essas pistolas não servem de enfeite Porque a bala que mata bandido Primeiro ela chega e mata o bandeide Ordem do patrão é ordem do patrão Vacilo no crime, o bagulho é esse Enquanto existir a fome é miséria Não tem jeito a bala vai comer Os menor vão trocar e a mãe que vão chorar Isso somente Deus que vai escolher O Lorde, nós nem é MC Sobrou pra nós dois chegar e dizer Pra família que foram os próprios amigos Que levam o menor pra grupo pra morrer Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na bala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na bala Deitado na bala Morreu quem falava que matava Com tiro na cara E lida não sala E a guerra não para São números Como peça de reposição Sempre tem muito novinho querendo ser patrão Envolvido até o talo Entrou de embalo Nem teve muito tempo pra cantar de galo Aquele que matava agora foi de ralo Terminou a sua saga decorando o chão Cadê o fechamento bagora? A família que fica é quem chora Os amigos no baile Bebendo cerveja Vida continua E você tá fora Tá ausente Escarabolado Esfaceado Pente Só o tiro do pescoço pra cima Vagabundo com a mancada não rima Sua vida já tá dando pro amigo Não fica ninguém Conheceu do pior jeito o perigo Na linha do trem Um erro sacado Perdão nesse mundo berrado Pra você for tofado Pra se ligar Essa parada não era pra tu Tá marcado que o bagulho é todo Te deixou fudido Te avisado Não era brincadeira Filha de bandido Tá deitado de cara Rasgada no meio da lama Eu foliei de fura Garoto procurando fama Tava no peak Era da troca O número um Não vai ter nada de especial Era apenas um jovem comum Um tiro na cara Tá ligado Levado pra grupo por causa de droga Deitado na bala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na bala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Caralho, tá ligado Papo reto Pesado Papo reto Mano, é papo de visão A vida do crime É isso aí, tá ligado Entra quem quer E o caminho Todo mundo sabe o qual é Tá ligado E é esse bagulho aí Muitos já perderam Muitos já perderam Muitos demais Quantos muitos vão perder E enquanto ninguém O pessoal não toma juízo Tá ligado Porque morreu Acabou, tá ligado Morreu, fé E aí Não sofre quem vai Sofre quem fica E quem fica que toma na É foda Sofre vivendo e aprendendo Rapaziada Máximo respeito O som ficou foda E é isso aí JNMC ADL Participação da MVBio O som tá pica Take